Música Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo da nossa série Minecraft Avatar Junto com Iago Mara Olha eu aqui menino Ah, você pensa que é bonito, você é feio hein menino Quê? Mas Iagão, mano, olha só galera, o que aconteceu Eu caí no portal Galera, o que aconteceu aqui? Essa trilha debaixo desse monstro aqui, que eu acho que representa o fogo Começou a se ligar, ai, ai, começou a se ligar nesse bico, Iagão Ué, será que? Você tá doido, quer nem saber o que é isso daí, mas vamos continuar a vida que segue né? Galera, comenta aí embaixo aqui nos comentários o que você acha que deve ser isso daqui família Mano, você tá doido galera Galera, e galera, coloquei o nome dos cinco inscritos que comentaram muito no último vídeo e também deixaram gostei Aqui, muito obrigado Rafael, Catiana, o tio, a Isabela e o mundo John Por ter comentário do vídeo, não fique triste galera, porque no próximo capítulo Eu vou colocar de uma forma diferente O seu comentário, ele vai saltar aqui na tela de uma forma assim Ó, louco De um jeito diferenciado Então, mano, comenta muito e deixa aquele gostei E presta atenção Agora o desafio é o seguinte Quem pegar o link desse vídeo e mandar pra um amigo lá no WhatsApp Mano, manda pra mim no Insta Que a gente dá um jeito de colocar o seu nome Então, vamos lá Iagão, vamos lá, vamos que vamos Iagão, presta atenção no que eu vou falar pra você Agora nós precisamos derrubar Já foi? Ele já foi já, mano Então bora? Bora Iagão, leva a gente pra aquela mulher que tem várias cabeças Para de me bater, arrancar minha armadura, Iagão Mano, eu detesto esse poder E eu tô falando sério, galera Eu odeio esse poder Tá hiperdito Ó, tem uma aqui, ó Vem, 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 vem Vem cá, vem Tá tudo escuro pra você? Não Tá liberado Tá liberado Então tá, ó Aqui estamos no pântano Pântano de fogo Vem tranquila Tá, vem tranquila Vem tranquila Agora nós precisamos Ó, ela tá aqui, ó Vem, vem, vem Cadê, cadê, Iagão? Calma, galera Quem que é, Iagão? Você não falou quem que é, meu irmão? É a... É a bicha de três cabeças Que que é isso? É o... Ela parece um dragão, não parece? Você já viu? Ah, fala da poderosa hidra de três cabeças Nossa, parece que tem uns negócios voando As partículas Hein? Ó, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem um bicho batendo Iagão, tô pegando fogo Tem umas partículas voando, Pocão? Tem, mano Ah, Pocão, mano Agora que eu lembrei Sabe o que acontece? O que? Nós precisamos encontrar O minotauro O que que é esse, meu irmão? É o minotauro de... Mano, é um minotauro de cogumelo Porque ele dropa um negocinho E se a gente comer A gente pode andar nesse pântano de fogo Entendeu? Então vamos atrás desse cara logo aí, meu irmão Onde que acha? Então, mano É um labirinto que fica embaixo da terra Vai ter que cavucar, então Então a gente vai ter que procurar esse labirinto? Vamos ter que procurar Geralmente ele fica por aqui, ó Geralmente não Ele fica no pântano, né, mano? É, o certo é ele ficar perto da mulher lá, né? Se encontrar aqui, ó Bom, o pântano já é aqui na frente, né? A gente precisa cavucar Precisamos cavucar e encontrar o labirinto Tá, então bora lá, Iagão Meu irmão Achamos o labirinto, galera E andamos feito loucos aqui Até creepers estouraram aqui Você tá doido, Iagão? Ai! Nossa! Isso aí tá diferente, Iagão Eu falei que... Você consegue matar ele dentro daqui? Você quebrou o negócio? Iagão, eu sou forte demais, meu irmão Abre isso daí, abre isso daí Como? Não tenho machado É porque eu sou do vento, né, Iagão? Eu sou do vento, sou do vento Nossa! Ele é o rei da pisadinha, velho Vem, Pocão, deixa, ó Só naquele ritmo Só na pisadinha, só na pisadinha Vou prender, hein? Vou prender Então vamos lá, Iagão Aqui, ó Toma Boa, boa, boa Boa, boquinha! Mano, não dá graça aqui, não, Iagão Ó Chuva ali, chuva ali Chuva, chuva Aí, boa, boa Aí, ó Agora tem que pegar esse negócio aí Essa sopa aí, ó A gente tem que tomar, entendeu? Tá, beleza Cadê a vaca, a cabeça do boi? Tá comigo Eu peguei Não, me dá a cabeça do boi aí, meu irmão Quero ver o boi O que que é a cabeça do boi, ó? Quero ver o boi Ó a cabeça do boi aqui Daí que é troféu Daí que é troféu Aí, ó, não, não, não Por quê? Só você ficar com o troféu Eita, tem alguma coisa errada aí Por quê? Quero troféu também Quer troféu, né Dá comida aí Não, não, não Eu preciso Ô, você dropou mais de uma sopa Se não, moeou Peguei três, três Então, tem que dividir Dividir com os amigos Você tem quantas? Eu tenho nada Você pegou tudo Pera aí Pera que eu tenho que colocar Você quer o quê que você falou? Comida, comida Comida, alimento Três, três carnezinhas Tá bom Agora vamos voltar lá pra Hidra Vamos lá, galera Voltar pra Hidra Porque agora É a hora que o filho chora E o Iago não vê E agora o que a gente faz? Toma a sopa e vai Que vai? Toma a sopa e entra Eu não consigo tomar a sopa Tem que estar com fome, né Fome, peraí, peraí, peraí Ó Peraí, vem cá, vem cá Vem cá Tranqueira Tranqueira Peraí, peraí Se ficar com fome é fácil Toma Não, para, para, para Toma Você tá me dando dano Desgranha Não tá dando fome, não Então Se você ficar com Se você ficar com Tomar dano A fome, entendeu? Aí, pronto, toda a sopa Peraí Dá dano aqui Dá dano aqui Dá dano aqui, trem Aê, boa Vou tomar, vou tomar Vai, vai, vai Agora entra, entra Pode entrar, entra, entra Vem, vem, vem tranquilo Vem tranquilo, ó Viu? Vem tranquilo Eu entendo das coisas Eu entendo, ó Tchau Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Covil, covil, covil Mas será que a gente consegue Com o poder de derrotar ela? Puxa, o que mais consegue, mano? Você com esse poder de arte seu É roubadíssimo Já chega assim, ó, papai Pô, você colocou ela Lá na caverna dela, mano Ó, Pocão, Pocão Vou prender ela Ó, mano Vou prender ela E vou Mano, vou tacar a pedra nela, velho Ó Taca a pedra Taca a pedra Tá dando dano? Lógico que tá Olha a vida dela Ah, verdade Mano Ô, vai olhando Pra você ver quantas cabeças Ela vai ficar Olha, mano Olha quantas cabeças Ela tem já, mano Você tá doido, Diagão Olha isso, papai Respeita o copo Respeita o copo, não E água também Porque eu tô dando dano Nessa tranqueira Olha quantas cabeças Ela tinha, mano Uhul Uma, duas, três, quatro, cinco Nossa, mano Já foi nessa? Foi nessa O papai Tá me batendo, mano Para Ah, eu vou pegar Eu vou pegar o troféu Não, é que tem que pegar Eu tinha que pegar, Iago Peguei Tá na mão E agora, será que valeu pra mim Ou pra você? Não, é quem tem o troféu, entendeu? Deixa eu ver Car... Olha, carne Carne Aqui, ó Galera, já temos aqui Cadê a cabeça do boi? A gente tem que pôr lá Temos... O que que é isso aqui? Comida? Isso aí é comida Comida Isso Boa, Pokinho Comida boa Comida é boa Comida ruim Comida boa Iagão, qual que é o próximo? Vamos lá na beirinha dele Lá na beiradinha Mano, o próximo, Pokinho É o próximo O próximo... Você sabe o que eu não sei? É o negócio de... É o... É no gelo, o próximo Como assim no gelo? A gente tem que enfrentar um golem Um yeti Ah, o yeti é boiada, mano É um yeti É, facinho, facinho mesmo Para onde que é? Se você olhar o mapa aqui, ó Se você olhar o mapa Você vai ver que não tem nada Nenhum gelo próximo Vai ter que achar o gelo A gente vai ter, galera Dá aquela corrida, papai Então vamos procurar o gelo aqui Vamos chegar lá perto dele Se vocês deixarem o gostei, galera Agora A gente derrota esse yeti Agora É fácil, né, Iago? É facinho Então, vamos pra lá, galera Deixa o gostei aí, papai Os dobradores chegaram na caverna do Iago Galera Olha o tanto que a gente andou, papai Você não tá ligado o tanto que a gente andou É muito Até sair fora do mapa Iagão, cadê tu? Vá atrás Guarda isso daqui, Iagão O que é isso? Guarda o nosso mapa Eu tenho outro aqui que não tá servindo pra nada Deixa eu jogar isso aqui fora Então, Iagão Cadê ele? Chega perto, chega perto Vem, vem, vem Ele vai ser forte, véi Cadê ele? Ai! Que susto! Olha lá, 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 lá Iagão, acho que não pega Pega sim Você tem que derrotar os que estão do lado, né, mano? Precisa derrotar as cria primeiro Nossa, pocão Você derrotou... Olha isso Ah, não vou nem fazer nada, mano As cria já foi, papai Aqui, ó Aqui, ó As cria, as cria Mano, eu sou um dobrador muito forte, papai O poder tinha que ser banido Banido Mas eu queria ali Já foi Ó, agora eu vou mostrar pra você Como é que faz Ó, aqui Mas, Iagão, se você derrotar ainda mais dano Eu não vou ter... Pocão, eu acho que... Ele tá, mano Ele tá se recuperando Peraí Ai Boa, 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 boa Ele sentou Ele sentou Quer descansar, mano? Mano, onde eu tô jogando ele, papai? Vai pra lá, boizão Vai pra lá, boizão do norte Aqui, ó Toma Traz ele pra cá Ui Toma Nossa, mano Tá que... Ai, ele caiu em algum lugar, mano Ele caiu Ele caiu no dragão nível 5 Pocão Ele caiu no dragão? É Você tá fazendo Ah, eu caí no dragão Meu Deus Tá nevando Tira aí esse arco Que isso Se contéia, menino Se contéia Toma, mano Toma Foi nessa, papai E aí, esse não tem presente? Tem, tem, tem Tem que pegar aí Não, cabeça não tem Cabeça não tem Ah, não tem cabeça, não? Não O presente Ah, não, Iagão Ah, não O monstro vindo Olha o monstro vindo Olha lá, mano Seu poder não acaba É infinito Olha Iagão, ele foi embora, Iagão Ele foi embora, mano Ele foi embora Simplesmente Nossa Nossa Congelou Mano, ele foi embora Simplesmente destruindo tudo E a todos Tchau Tchau Tchau, ele deram o pé, mano Mano, olha o tamanho Desse dragão Nossa Mano, Iagão Derrota-se logo, Iagão Como? Não sei, mano Você é o grande dobrador Mano, olha Pera aí, mano Pera aí, ó Tem muito, ó Nossa, é muito bloco, véi Pocão Ó, prendi ele Pocão Prendi ele Prendi Joga o seu ar nele, mano Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vai que eu vou Ó, vou ficar segurando ele Ó, tô segurando Prendi, saiu, saiu, saiu Saiu, ó Ai, ele me pegou Toma, peraí Ô tamanho disso, boizão Toma, aí, ó Segura, segura, Pocão Segura Boa, boa Ah, ele me pegou Carma lá Carma lá, traqueira Nossa, boizão Mano, eu não consigo atingir ele Ele é muito grande Olha o... Ah, ele tá me congelando Relaxa, relaxa Que eu tô dando dano nele, ó Só mais um pouquinho Um pouquinho, um pouquinho Mano E aí, Iagão Nossa, ele congelou o chão Cara, esse daqui É simplesmente o, mano O boy do boy Foi nessa, papai Meu Deus Mano Esse aqui é o boy, cara Esse aqui Iagão, vê se ele vai dropar o ovo Caiu, 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 caiu Caiu? Acho que não, Iagão Ah, não, caiu, não Pega essa cama aí, ó Pega essa cama aí Agora vamos lá pro nosso cantinho Colocar os nossos troféus, papai Iagão, agora coloca, mano A cabeça do dragão aqui, ó Bem aqui, ó Desse lado aqui, debaixo da... Põe, põe Nossa! Nossa, mano Tá ruim, não A cabeça do dragão Não, peraí Meu Deus Tira Tira isso daqui rapidinho Põe em cima, mano Olha o tamanho dessa cabeça Não tem lugar pra pôr Põe em cima Peraí, deixa eu ver se eu consigo subir Peraí Ei! Ô, você tá ruim, hein Tá ruim, cara Aê, Iagão Agora aqui? Põe aí, põe aí, põe aí Olha o tamanho Olha o tamanho da cabeça desse dragão, papai Agora a gente também vem aqui, ó E coloca os nossos troféus aqui, Iagão Ó, junto com os inscritos, mano A galera tá tendo que cuidar dos troféus, mano Vocês são os guardiões Mas, galera No próximo capítulo vocês vão ver Vai aparecer muito mais gente Então comenta aí no vídeo Pra você tá aparecendo Aqui no cantinho dos inscritos, né, Iagão? É isso aí, família Não se esqueça de compartilhar, viu? Ativar o sininho que é muito importante Até aí, família Um beijo Um abraço Falou! Fui Aqui, ó Toma Toma, gente Toma